Desafio do Estagiário, Davi Fernandes, isso aqui tá maravilhoso, olha só onde a gente tá, Projeto Grael. André, muito obrigado por receber a gente. Imagina, seja bem-vindo, Davi. Obrigadão mesmo e vamos lá. Como começou o Projeto Grael? Bom, o Projeto Grael começou há 20 anos atrás e era um sonho de democratizar o esporte, o sonho de acessibilizar a vela, um esporte considerado tão elitista e a ideia era tentar mostrar que é possível que outras pessoas possam participar. Agora, eu vim aqui pra ser aluno por um dia e eu quero saber se o Projeto Grael é bom mesmo e consegue... Eu sou bom nisso, eu já tenho o dom, agora eu quero saber se vocês vão conseguir me ajudar nisso. Bom, eu vou indicar um professor bacana pra você então. Bacana. É um que sintetiza essa missão do Projeto, né? Deixa eu te apresentar aqui, Davi. Falei. Beleza. Beleza. Prazer. Prazer. Davi, tá contigo agora, cara. Ó, eu já falei que eu tenho o dom. Beleza. Quero ver se você vai me ajudar nisso daí, porque você sabe, né? Quem atrapalha normalmente é quem acha que sabe. É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Boa sorte então, cara. Valeu. Vai lá. Partiu o desafio, vamos lá. Esse aqui é o dingue. Tem algum espaço importante do barco. Essa aqui é a vela, que dá a propulsão do barco. E essa aqui é o que a gente chama de maestriação. Tá. É o que vai enchiar a vela, entendeu? Pra manter ela de pezinho no alto. Mas isso aí eu já sabia. Quero... Ah, você já sabia? Beleza. Acho que é isso. Vamos pra água? Vamos lá. Vamos pegar uns folhetes. E aí, vamos lá? Vamos. Começou muito bem. Deu nem tempo de avisar ela. Toma cuidado que aí escorrega. Seguinte, ó. A vela tá cheia, o barco tá andando. Olha pro barco vermelho ali na frente, ó. Mantenha assim, a gente vai esperar o barco pegar a velocidade. Olhando pra frente, olha pra onde você tá indo, ó. A vela começou a bater, a riba, puxa o leme pra você. Tá cá? Vai, passa e troca de lado. A riba é puxar o leme pra você. E aí, comandante, mantém o rumo. É, então. Você não é um velejador? O rumo tá indo. Você não tem o dono? Ó, ó. Mantém lá, ó. Eu tô com o rumo, filhão. Olha aí. Eu tô com o rumo. É, cara. Você me deu uma surra. Velejar não é fácil. Não é. Você viu? Ah, eu mandei um pouco bem. Vai, fala. Mandou, mandou, mandou. Sim, foi a primeira vez, mandou bem. Eu sei, eu falei que tinha o dono. Mas, ó. Brigadão. Valeu aí. Tamo junto, cara. Ensina muito. Davi Fernandes, desafio do estagiário. Quem será o próximo desafiado?